Passando aqui no canal pra falar sobre a reunião que aconteceu na noite da segunda-feira com o Conselho de Administração do Grêmio e o presidente Alberto Guerra pra definição do encaminhamento da contraproposta que será feita a partir de agora pro Kahneman. Então, nos próximos dias, naturalmente, os representantes do Kahneman, juntamente com a direção de futebol do Grêmio, vão sentar pra definir essa nova fórmula de contrato. Pelo que todo mundo tá buscando de informação, né, porque não é só o fato do Kahneman sair, mas tem envolvido aí a proposta do Independiente e o que seria essa proposta tão sedutora a ponto de daqui a pouco fazer o Kahneman pensar em sair. O diferencial seria justamente os dois anos oferecidos pelo Independiente, porque o tanto que o Independiente tá oferecendo de salários a mais é um valor muito fácil do Grêmio conseguir equalizar e é sobre isso que eu quero falar a partir de agora, mas depois da vinheta. Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Passando aqui pra gente atualizar a situação do Kahneman depois da reunião que aconteceu na noite da segunda-feira e que fique bem claro, tá? Normalmente, nestes processos de renovação de contrato do Kahneman, geralmente se abre quase que um leilão. Chega uma sondagem, por vezes chega uma proposta, agora realmente teve e foi confirmado pelo presidente Alberto Guerra que na sexta-feira da semana passada teve uma procura oficial do Independiente procurando saber como poderia fazer pra efetivar um contrato de dois anos e levar o Kahneman. Pra gente fazer uma ordem cronológica bem rápida dos fatos, tá? Pra que vocês possam entender melhor o que é a diferença hoje que tá se oferecendo pra o Grêmio entre Grêmio, Independiente e Kahneman. Vamos lá. Teve um determinado momento que o Kahneman e o Jeromel tinham seus salários equiparados e que isso atingia mais ou menos a casa ali de um milhão e cem por mês, no auge dos dois jogadores. Quando teve já uma renovação de uma outra temporada, que foi o caso da temporada passada, o Kahneman teve praticamente ali um corte de metade do salário. O presidente Alberto Guerra chegou num outro momento de Grêmio, colocou uma situação pro Kahneman exemplificando o quanto de percentual de jogos o Kahneman tinha feito na última temporada. Então, naturalmente, o Kahneman entendeu que realmente ele precisava provar, fazer um contrato de produtividade em que ele tinha um valor mínimo garantido e que ele conseguiria aumentar substancialmente o seu salário a partir do momento em que ele entrasse em campo, os tais gatilhos. Aí foram feitos os gatilhos de bonificação em que o Kahneman jogando 60% ganha um X, o Kahneman jogando 70% das partidas ganha um outro tipo de bonificação e assim sucessivamente. Porém, o salário do Kahneman, que era muito alto, ele passou a ficar mais ou menos pela metade. Mas o Kahneman topou esse contrato de produtividade e, em campo, o Kahneman mostrou que estava plenamente recuperado. E vamos destacar novamente essa parte do contrato, que é fundamental que a gente destaque, que é o quanto o Kahneman tem sido profissional. Porque o Kahneman poderia não se expor à situação de levar tantos cartões, porque quanto mais ele jogar, mais ele ganha. Ou seja, ele tomando sequência de cartões e ficando afastado de alguns jogos, naturalmente ele tem uma dificuldade maior de atingir a bonificação, o gatilho por quantidade de jogos. Então, nesse ponto, não dá para reclamar de nada do Kahneman. O Kahneman se entrega realmente e, mesmo tomando cartão e ficando de fora, ele continua jogando. Ponto para o Kahneman. Só que, a partir daí, quando chega o independente, o independente oferece para o Kahneman... Os argentinos falam muito em dólar, eles pagam em dólar. Então, se a gente pegar o que o Kahneman ganha no Grêmio hoje para o que estaria oferecendo o independente, a gente vai chegar a aproximadamente um valor de 30 mil dólares a mais. Esses 30 mil dólares a mais, e se a gente colocar isso, vamos colocar a 5 reais o dólar, a gente está falando de 150 mil reais, correto? Não é essa diferença que vai fazer o Kahneman jogar na Argentina. O que estava pesando para o Kahneman nesse momento, além dessa equiparação salarial, seria o contrato de dois anos. A informação que eu busquei me dá conta de que o Grêmio renovaria com o Kahneman por mais um ano, com alguns gatilhos que poderiam levar a uma futura renovação. Não teria dois anos direto como estaria oferecendo, neste momento, o independente da Argentina. Agora, a informação que se tem é justamente que o Kahneman vai permanecer, e principalmente o presidente Alberto Guerra abriu, juntamente com seus pares de direção, a possibilidade de que se equipare, de que se chegue o mais próximo possível da proposta que o independente fez para o Kahneman, porque chegando nisso o Kahneman não tem motivo nenhum para sair do Grêmio, e o fato novo seria a renovação por uma temporada, com alguns gatilhos que se forem atingidos, naturalmente o Kahneman conseguiria a renovação automática por mais uma temporada. O que importa de tudo que a gente está falando, independentemente dos percentuais de equiparação que serão feitos entre a proposta do que o Kahneman recebe no Grêmio, para aquilo que o independente estava oferecendo, é de que o Kahneman continuará sendo o camisa 4 do Grêmio. Se inscreve no canal, dá o like aí, e aperta o sininho para receber as notificações. Eu falo sempre para a KTO, faz o teu registro na KTO, usa o código promocional BAGÉ, que te dá 20% de bonificação, e marca SPAM a maior e melhor tecnologia do mundo para o pão mais amado do Brasil. Beijo em todo mundo, eu volto a qualquer momento para atualizar mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco.